Ok, com certeza na casa do produtor você encontra essas soluções que a gente vai falar agora. Uma delas inclusive já apareceu na reportagem que é o LactoFur. Então, já vamos começar respondendo a pergunta do João Paulo de Campo Norte, Goiás, Seu Conterrâneo. Jean, quais os produtos para tratar essas machites? Vizinho lá de Uruaçu, um grande abraço ao pessoal de Campo Norte, aos meus familiares, tem inclusive parênteses lá e é importante sobre os graus. Grau 1, anota para a gente não esquecer. Temos duas opções, primeiro vamos voltar com o Mastifim, falar um pouco do Mastifim, que é o produto tradicional já lançado há mais de 20 anos no mercado, que todos vocês já conhecem, já utilizaram. Então, utilize o Mastifim para aquelas animais com menor produtividade ou que estão mais perto da fase de secagem, onde tem uma produção menor de leite e o desafio é menor, juntamente com o Maxicam, que é o anti-inflamatório. Feito isso, durante 3 a 5 dias e uma aplicação única de Maxicam resolveu. Ok. Segunda opção para os casos um pouquinho mais graves ou algumas bactérias mais resistentes. Aí vocês precisam coletar o leite e fazer a análise em laboratório. Vamos entrar com o Maxicam da mesma forma, o anti-inflamatório é importantíssimo nesse caso, já que a Juliana comentou que a Mastifim é um processo inflamatório, então precisamos ter o Maxicam aplicado em todo caso, juntamente com o Ciprolac, que foi a revolução dentro do segmento de anti-mastifim como o único produto à base de ciprofloxacina no mercado nacional. Quero só fazer um adendo nessa colocação do Jean, o Maxicam 12% é um anti-inflamatório e é bom dizer que ele pode ser aplicado em vaca prena, né? Não causa aborto, é um anti-inflamatório não esteroidal, não é hormônio então, então não causa aborto. Bem lembrado, Juliana. Muito bem, grau 2, Jean. Grau 2, lembra que é o grau um pouquinho mais avançado que já compromete um pouco mais o animal, principalmente o uber e o teto ali, causa um edema, um inchaço. Então, novamente, vamos entrar nesse caso com o Ciprolac de 3 a 5 dias, então quanto mais a gente prolonga o tratamento, melhor são as chances de resultado, maiores são os resultados esperados. Então, Ciprolac uma vez por dia, de 3 a 5 dias, uma aplicação, há 3 aplicações de resolutor, pessoal. Que produto é esse? É uma fluorquinolona de quarta geração junto com o Ciprolac, que é uma fluorquinolona de terceira geração. Então, há um sinergismo muito grande. Então, de 3 a 5 dias de Ciprolac, mais 3 aplicações de resolutor e novamente o Maxicam por 2 dias. E estamos resolvidos. Muito bem. Então, aí a gente chega no grau 3, que o grau 3 é o grau mais grave, né? Precisamos de mais produtos. Voltamos novamente com o Ciprolac por 5 dias. Não vamos deixar de fazer os 5 dias. Então, a martirite é tempo dependente. O que quer dizer isso, pessoal? Quanto maior tempo do antibiótico na glândula mamária, melhores são os resultados. Tem inúmeros estudos mostrando isso. Então, 5 dias de Ciprolac. Voltamos com o resolutor e aí também a gente pode estar usando o Lactofur. Por quê? Porque causa um comprometimento geral do animal. Se trabalharmos, se vocês preferirem fazer o exame de antibióticos, de cultura, isolar e fazer o teste, a aplicação única de Lactofur junto com o Ciprolac resolve. Se eu preferir utilizar, ou o caso especificamente da bactéria, for mais sensível à quinolona, nesse caso específico aqui da Marbofoxacina, pelo menos 3 a 5 aplicações também. E, nesse caso, como há um comprometimento geral do animal, nós precisamos fazer uma reidratação desse animal, adicionar alguns minerais e principalmente vitaminas e energéticos. Aí a gente entra com a aplicação intravenosa do soro Fortemil. Fortemil, muito bem. Então, são vários produtos. Mais informações sobre todos eles, você encontra em www.orofinosaudeanimal.com ou então é só ligar no 0800-941-2000 e lembrando que é importantíssimo sempre consultar o médico veterinário antes de usar qualquer produto, né, Jean? Exatamente, porque só ele tem a condição de identificar qual que é o grau de martite, né, dentro daquela propriedade ou dentro daquele animal e junto com isso poder coletar o leite para fazer uma análise mais específica de cultura para identificar a bactéria que está causando. Então, temos várias opções para os vários tipos de martite que podem acontecer dentro da sua propriedade. Ó, o programa está acabando. A gente tem uma pergunta que veio lá de Peixe Tocantins, do Marcos Henrique. Ele quer saber quais as vantagens e desvantagens do uso de remédios fitoterápicos no combate à mastite. Olha, Marcos, a gente infelizmente não tem mais tempo de responder a sua pergunta. Então, na hora que terminar, a gente vai entrar em contato contigo para falar tudinho para você, né, Jean? Com certeza. Ó, e aí a gente tem mais um comentário aqui do Adriano, que estuda na Universidade de Viçosa. Ele falou aqui para a gente que está fazendo um TCC, está adorando o programa e, enfim, está ajudando bastante no TCC dele. Então, muito obrigada também pelo seu comentário. Jean, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Agradeço. E se precisar de algum material que puder entrar em contato conosco, estamos à disposição. Adriano, grande abraço a todos. É isso aí. O programa de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que domingo tem ouro finicamp especial às 9h30 da manhã pelo horário de Brasília. Vou esperar por você. Tchau.